Fala rapaziada, já estamos de volta, então agora para o segundo mapa do confronto, nave contra a Team Liquid aqui pelo torneio da Intel Extreme Master San Jose. Tem um infiltrado, encontrei o infiltrado ali, o CISD, já está com a roupinha dos terroristas, vamos ver se tem um infiltrado na equipe TR também. Não, mas beleza, daqui a pouco a gente vai tentar dar uma arrumada nessa coisa aqui, enquanto a gente vai assistindo o round de faca aqui por cima. Agora nós estamos aqui na twitch.tv.br, para acompanhar esse segundo mapa da semifinal, se o Nave vencer esse mapa eles estão na grande final da competição, caso o Liquid vença teremos a decisão na Cable, Não, Cable não, Cable foi o primeiro, na Overpass, 16 a 17 resultados para o Nave na Cable, que foi o mapa do Liquid, e agora cara, Dust 2, vocês sabem muito bem como é que o Nave joga nesse mapa, como que o Guardian fica solto, e é um mapa que realmente favorece muito para o AWP, é um mapa muito aberto, 1 até 2 AWP as vezes as equipes costumam utilizar, e não vai ser diferente aqui no, né, para esse jogo aqui, o Guardian vai vir muito bem, o Flame já está treinando, está com ela aquecendo, e o Natozins ele vai escolher como sair de CT. Team Liquid vem com Elige, Nitro, Adrein, Fugli e Rico, a última esperança norte-americana na competição, enfrentando o Edward, CISD, Flame, Guardian e Zeus também. Esse campeonato aqui são 125 mil dólares em jogo, né, eram 100 mil, mas a Amazon investiu mais 25 mil para ficar maior a premiação, ainda não foi anunciado quanto que cada um vai ganhar, né, não está anunciado isso, e, ó, deixa eu ver o negócio. Pronto, tentei corrigir o CT que estava, tem um CT invisível, não consegui corrigir ele, hein, ó, o CISD fugindo, mas, se colocar, assistir ele, ó, passeando, vai passeando aqui, ó, a faquinha no ar, enquanto olha, avança do Nave, hein, Nave também está passeando por esse meio, Guardian, o Edward, porque condomina as passagens, enquanto isso, lá no fundo já domina o Liquid, mas o Nave está com o dedo coçando, onde já está o Edward, encurtou a distância total, já rotaciona o jogador mais para o bom site, para o bom site já nesse momento, enquanto o Fugli está na base, tem o olho, mas o Fugli pode ganhar aqui esse round, que ele vai chegar avançando, encontrar, lá por trás, não, saíram os caras ali, enquanto vai acelerar o passo do Team Liquid, acelera o passo o Edward, já se passa, ele chegou, ele não entregou o fato que o Edward está por ali, mas também entregou o fato de ter um TR lá nas costas, agora o Guard, CISD, o CISD, cadê o CISD, ele levou 3, ele está invisível, não conseguiu colocar na tela dele, não, o CISD está ali por baixo, acabou caindo, mas o jogador escala a rampa o CISD, enquanto está só o Fugli, contra os 4, vai tentando finalizar, e vai... Vai cair, vai cair ali para o Flame, 1 a 0, ele sai na frente, agora a gente pode ver um pouco melhor a tela do CISD, que infelizmente ficou invisível para a gente, durante a round, essas zicas de Gol TV, continuam invisíveis, estou tentando utilizar aquele macete, a gente tem um macete para você dar uma correção nas coisas, que é aquele, dar um recorde, qualquer coisa, e stop depois, você grava uma demo e para de gravar, ele dá um refresh na Gol TV, e dá uma... e arruma, mas não sei por que ele não está arrumando nesse jogo aqui, esse campeonato, vai ser mais certo, porque o Guard, o Scout dele não dá certo nesse round, quem diria que o Scout do segundo round não é tão bom para a equipe, porque venha em seu ponto, mas vem agora a Zeus, procura a flag com o um, para o CISD, que vai fazendo as festas, e cai todo mundo, né, agora o CISD é derrubado, espero que depois de ser eliminado, a gente vai conseguir ver, onde está o corpo do jogador, é isso aí, 2x0, prontozinho, ponto da equipe, o canhão, está a 14 rounds agora da classificação, e o CISD continua o elemento X, olha lá, visível aqui atrás, Nice Cat, usando o poder da força, ali o jogador que vai direção a B, enfim, Team Liquid conseguiu o objetivo, plantou a C4, algo que eles não tinham feito no ano passado, o Naive veio para o armado e o Guard tinha dado P nesse ponto, filho, e ele pesca o jogador de UFund, antes de cair, com o seu companheiro do fundo, por enquanto, tudo igual, 4x4, vida, aumenta a qualidade, como assim aumentar a qualidade, pareceu? Olha só o ladrão chegando no HS, vai ser um dos erros, atropelando, eu estou com... Ah, a qualidade se diz na Twitch, o beatrate, cara, está tranquilo, cara, está um beatrate comum, que eu sempre utilizei, às vezes é possível colocar mais alto na outra plataforma, na Twitch, vacila muito comigo se eu aumentar, então, deixar baixinho, enquanto vai dominando aqui a varanda do CISD, a gente vai seguindo ele pela... pela essa câmera aqui, agora parou de vir com aquela câmera, está lá na varanda, voa uma WP na direção da base, enquanto o Nitro consegue a eliminação e já finaliza o Homem Invisível. Primeiro armado vai para o Team Liquid, 2x1 e o Nave não vai ter LARP para fazer o guardião armado nesse round, ou será que vai? Tinha dinheiro no frame, não vai fazer econômico mesmo, CISD vai de scout, tentando pescar os jogadores do meio, procura aqui de um lado para o outro, até agora nada, não vai avançando nesse meião, enquanto o CISD vai dominando no fundo já o Team Liquid. Estou seguindo aqui a sombra do scout. Chegando no fundo, conseguiu pescar o guarde, contra o olho de WEDOS de Ty, cortou de nada o Elite, mas entregou agora a posição e não conseguiu se aproveitar o jogador. Elite que vai marcar a skin enquanto escutou um passo, vai colocar o WEDOS nas costas dele, ele tomou agora o tiro de peso de 50, chegando para ajudar já a cobertura do Adrien. Entrava e no meio da esgloca o Rigo encontra o HS, finaliza agora a base terrorista do Zeus, está aqui o Adrien segurando o Ezra de rotação. O que é isso? O Zeus está de costas, não entendeu o que aconteceu, já caiu e agora só o frame para poder acabar o round. onde ele tem uma K47 dropada e pode encontrar o Adrien agora de frente. E o Adrien parece que correndo acertou o HS, e é ponto do Team Liquid, 2x2, tudo igual. Avanço do guarde aqui no seu meio. Opa, errou o disparo, vai fugindo da região agora, vai tentar atropelar nesse bomb site B o Team Liquid. Enquanto o Pesca é um frag que o guarde consegue derrubar, mas acaba caindo logo depois. Ele estava acontecendo. Apareceu culpa do Six de morto agora, hein? Estou com confiança que no próximo modo ele vai aparecer de volta para a gente. Normal, quando o Rico leva o Zeus aqui no meio, o Nitro traz de volta. O Edward estava aqui na entrada e não esperava, por isso o Nitro está tão próximo do jogador CT. E o Edward vai se reposicionar agora para enfrentar o Rico na passagem. O Rico tem que olhar todos os lados. Estreifou! Mas, na hora de entrar, o Edward conseguiu o HS e ganha de um x2 o round para o Navi. 3x2, ponto Natus Vincere. O Guardian perde da UPD. Ele está só de scout nesse round. O time do Navi vai forçar tudo que tem direito. É a chance que tem de alcançar mais um ponto agora que o... está se enrolando aqui o Adrienho e o Elis, né? Sem saber o que eles compram aí. Ficou um jogador sem arma na equipe do Liquid, né? Vai o Scout pescando ali o Six de no meio. Andando aparece o corpo dele para a gente. Vai encabelada. Vai eliminando a passagem. Tomou uma fecha na cara, velho. O companheiro dele que cegou assim. Ele tomou um tiro no status do Siege. Ele e o Frame tentando segurar esse B no 7B. Vai vir o Frame, vai por lá de fora. Ele errou primeiro. Mas o God levou de trás. Mas cai o Siege no off-site. O Zeus acelera no passo. O Liquid está esperando por ele. E olha o que o Liquid faz, cara. Domínio completo da situação. Vai finalizando o round. Alcançando o empate mais uma vez. E quebrando o Navi vencendo o round importante. E para quem se lembra, no jogo passado foi exatamente a mesma coisa. O Navi venceu o Pistol. O Team Liquid conseguiu um ponto. O Navi conseguiu um. Foi quebrado. Mas eles guardaram uma arma. Naquela ocasião, guardaram a Dario P do Guardian. Estão guardando uma M4 a 1 e uma AK-47. Basicamente o mesmo tanto de importância. Duas armas ou uma Dario P na mão do Guardian. E o que aconteceu na Cubble foi que o Navi forçou nesse round. E venceu. E de lá até o final da metade o Navi conseguiu passear por cima do Team Liquid. Ou Seiji apareceu. Ele é terrorista, mas ele apareceu. É terrorista, mas apareceu. Continua terrorista, mas pelo menos ele está aqui na tela. Avança o Guardi pelo L. Não forçou o Navi. Não forçaram nesse round. Avança o Guardi no fundo. Encontrar ali para frente com o primeiro jogador. Eles não conseguiram finalização. E vai saindo fora. O Seiji vai entrando aqui no escuro baixo. Infiltrado na base dos terroristas. Vai chegando agora aqui o Guardian. Procurando os jogadores. Molotov no carro. Espera aqui a passagem. Tem o Fungle na direitinha. Tem o Rico também. O Elite também. Agora o Nitro vai passar do outro lado. Avistado. Smoke efetuado aqui para dentro. O Guardi tenta segurar a passagem. Lá vem. Strafe. O Liquid vai chegar para aqui. O Guardi está em boa posição ainda. E vai contar agora todo mundo. Mas não consegue aproveitar o posicionamento. E agora complicou. No pé dele. Para diminuir a velocidade. 2Hs para finalizar o jogador. O Flame está cego demais. Nesse meio desses smokes. Continua na posição aqui. Enquanto o C4 vai passar para o Bombe agora. O Nitro está com 7 de vida ali por dentro. Vai rolar aquele pezinho por trás. A equipe da Lunage utilizou tão bem esse no meio. Contra o C9. Enquanto o Seiji foi pescado. O Bombe parece de lado. Atropelado pelo Flame. Vai dar para jogar esse round ainda. A equipe da Nave. O Liquid espera aqui na rampa. Quem é Nitro? Vai aparecer. Conseguiu um bom time. Um bom team play. E aí. Sobrando só o Edward. Ele busca um frag. Mas vai sair fora. Foge. Guarda sua arma. Cara. Até tinha a chance de vencer esse round do Edward. Porque a C4 foi uma ponta escondida né. Mas era bem difícil mesmo cara. 18 de vida para ele. Vai fazer a opção econômica. E o Team Liquid alcança mais um ponto. Cara. O Nave não vai ter dinheiro para comprar nesse round não hein. Não vai ter dinheiro para comprar direito nesse round não. Essa arma do Edward vai ser importantíssima. Ele guardou a arma 2 rounds já. Então eu guardo colete e arma. A chance de eles terem forçado agora. Mas não parece não. A opina o Adrien aqui na passagem do meio. Já passou primeiro. Por cima. Passa o seguro por baixo. O Adrien tenta acessar o disparo. Não acerta. Agora o Seed. Pula o scout. Pula o scout. Procura enfrentar o jogador. Mas não tem muito sucesso. Vai recuando agora aqui. Mais. O Adrien lá por cima. Flash na cara do Seed. Ele vai tentando recuar. Vai contra o Zeus. Vai tentar fazer cobertura. Encontrar dois jogadores por ali. Que não estavam preocupados com o avanço dele. Ah. Smoke ficou no meio do caminho. Seed. Finaliza um na HE. Mas acaba caindo depois para o Nitro. E aí fica por igual o número de jogadores. Só que o HP do Team Liquid está péssimo. Doze no Adrien. Cinco no Elige. Vamos acelerando um passo na varanda. O Ward está por aqui por dentro. Flash dele. Vai dar cara com ela também. Está todo mundo cego. O Adrien já segurou o primeiro. Levou o segundo. Agora vai finalizando os jogadores lesionados. Smoke do Rico. Enquanto o Adrien já caiu. E o Team Liquid vai perdendo esse ponto. Por forçado do Navna. Por armado do Navna. Conseguiram comprar bem até. Mas foi forçado. Foi forçado. Não vieram agora para esse ponto. E o Rico vai cair por aqui também. Average eliminado pelo Frame. 4x4. Tudo igual. Mais uma vez. Confronto de Liquid e Nave. O jogo está bom. O jogo está bom. Agora guarda de LP. E agora o Liquid jogando de TR. Jogando de TR. Jogando de eco. Lá do TR. Ai meu Deus. Eu acho que estou lendo muito chat. Tem que parar de ler o chat. Estou vendo pessoas escolhendo cenário ali. Cenário com S e outras coisas mais ali. O que virou agora o novo Troll do momento. Enquanto o Frame prepara sua flecha ali em direção ao escuro. Bang efetuada. Ninguém entrando ainda. Os jogadores estavam esperando para atrapalhar por ali. Uma smoke no Rico. Uma flecha no Nitro. É isso que vai fazer o Liquid. Vai querer atropelar esse Boom Site B. Esse match vai se segurar. Frame. Se exigir. Coloca o tome bem efetuado pelo Seed. Vai segurar um avanço deles ali. Fizeram a smoke mas não entraram. Agora vai vim. Vai rolar aquela flecha. Vai vim avançando. Nitro fez a flecha. Escapou dela. E vai botar aquele mundo entrando. Mas não conseguiu levar. Cai também o Flame. Não levaram ninguém. Nossa. Essa ganhei no útero do Fang. Ele entrou ali por baixo. Acabou com o jogador. Agora o Zeus vai tentar acelerar o passo. Tentando impedir o punch. Não vai conseguir. Cravou a mira. Sabe que o quadril não pôde fugir agora. Contra as costas. O Eddard consegue surpreender. O Guardian vai subindo a rampa. O Zeus está aqui esperando. O Adrien vai aparecer agora. Tentando de ganhar a trocação. E ganhando. O Eddard está de lado. Está no marotado nisso para cima dele. E agora é só mais um. É só o Guardian vai vencendo o Econômico Liquid. Vai sendo o oposto, cara. Vai sendo o oposto do que foi a Camel Store. O Guardian tentando se virar. Vai cair por ali sem guardar armas o Nave. Vai para um. Vai para quem sabe até dois Ecos na Tuzincer. A chance do Team Liquid de abrir uma boa vantagem na partida. Agora vai fazer uma flecha do Rio com passagem em direção ao fundo acontecendo. Mas olha só aqui o Guardian procurando os tiros do Mane Smoke. Olha, chove. Ele ganhou para cima dele. Tentou até dar a cara para morrer lutando. Mas não deu muito certo. Vai cair aqui os jogadores um a um. Da equipe do Nato Zincer. E o Team Liquid vai poder alcançar mais um ponto. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Aí, beleza. Estou aqui. Vou apresentar o Mano Luquinhas que chegou agora para se juntar a gente nos comentários. Fala aí, Lucas. Beleza? Nossa, estou bom demais, cara. Estava comendo arrozinho ali com feijão. Estava bom demais. Arroz com feijão? É, e uma carne moída. Padrãozinho, padrãozinho. Tem que ficar sem comer essas comidas aí para quando chegar no Brasil você mata a saudade, cara. Não, eu estou com saudade de muita coisa do Brasil aqui. Está quase na hora de voltar para o Brasil para passar as férias ali. Tá, está quase pertinho, uns 40 dias, uns 20 dias, sei lá. Beleza, agora vamos falar sobre o round que está rolando aqui o armado. E o Liquid está andando muito bem. Já levaram dois jogadores a B. Caio, o Edwin e o Cícero. Mas acho que só estava com uma B nesse round, né? Ai, que lipo de nave. E o Team Liquid vai poder plantar C4 nesse bomb site de novo. O Zeus, o que é isso? Ele entrou de costas. A gente estava no Liquid, ele virou atirando. E o Rico não estava nem aparecendo, né? O Rico não tinha nem dado tiro nem nada. Foi aqui um sexto sem tiro do Zeus. Enquanto o Guardian e o Flame vão guardando suas armas, é ponto novamente. Da equipe do Team Liquid, cara. 7 a 4 pro Liquid nesse mapa. Você está surpreso com o resultado desse sim, Lucas, na Dust2? Não, não estou não, viu, vida? Porque a verdade é o seguinte. O time do Liquid pode ter os problemas esses pra lá, pra tudo quanto é jeito. Mas ele joga bem na Dust2. É um time muito bom na Dust2, cara. Tem uma composição, um time forte que joga junto. Entendeu? E a verdade é que é isso. O time do Navi, o que vai ter que fazer agora? Fazer um eco. Tentar fazer ao menos dois rounds. Olha a pausa aí que eu estou te falando para você que estava em choque. Dois rounds aí para conseguir ganhar de TR. Porque de CT, esse LG aí eu vou até ficar calado aqui, tomar um pouquinho de água aqui. De acordo com o Navi, foi problema do TeamSpeak, né? Então não foi realmente... Não é pausa tática. Mas eles com certeza vão utilizar essa pausazinha para conversar. E sabe o que é interessante, Bida? Sabe o que é interessante? O seguinte, se você dá um tab aí, você vai ver ali quem está em último novamente. Entendeu? Diz... Usei uns. Ai, Lucas. Eu estou em último todo jogo. Teve um lance... O primeiro lance do confronto de nave líquida eu lembrei de você, cara. Era o Zeus de Dual Beretta. E ele gastou 30 tiros na parede. Eu deixei na tela dele para assistir. Eu e também o controlador de câmera oficial lá do evento, né? Que só controlou a câmera. Deixamos na tela do Zeus esperando o Freg. Ele só acertou as paredes, cara. Era horroroso, né? Não tem como. Enquanto o Guardi está dançando por aqui, tentando pescar os jogadores na varanda. Esse round econômico total do Natuzice. Ele não vai ter muito sucesso no navio. Vai caindo um a um. Plane e Zeus são os últimos dois remanescentes. O Team Liquid vai fazendo um ponto tão bom, né? Por enquanto, sobrevindo assim, os jogadores já garantem um armado completo em todos os rounds aqui para frente. Opa! Você acabou entregue. Mas acho que ainda assim, está garantido os armados nesse e nos próximos dois rounds. Rush B. Rush B, my friend. No próximo round. Do Liquid ou do Nave? No Liquid, no Liquid. Rush B do Nave todo round ali. O cara corre para dominar a passagem. Enquanto... Daqui a pouco eu falo sobre isso. Enquanto o Levos tenta segurar no fundo. Cai já direto. O Zeus banga no meio desse smoke. O Guardi por aí para segurar. E o Sindic, o Guardi piscando na AWP. Enquanto o Rico já foi avistado pelo Zeus. Bangou. Deu a cara com ela. Mas cego ali. Estava cegando ainda o Rico. O Rico. O que é isso? O Flamengo levou o Guardi. Fica 2x2. Traz de volta o Team Liquid. 2x4. E com grande chance de vitória aqui. Molotov do Flamengo impediu um punch. Boa, Molotov. Molotov também do Liquid para poder segurar o Zeus na varanda. Mas está aqui o Flamengo. Ele caminho. Já caiu. E agora põe tudo na conta do Siege. Ele vai ter que se virar contra os dois jogadores. Molotov vai impedir que ele faça a rotação rápida. E agora... Procura o time na cabeça do Rico. O Rico vai acertando os esparos. Vai finalizando. F por 1. De novo o Siege. Não acerta o varanda. E finalizado pelo Liquid. Que vence um 2x4. É... Pra falar o que falar. Do... Sem vergonha. Quem não sei o que. Do vermelhão. Mas é isso ai. Ele joga. Vamos fazer o que? Entendeu? Tem fair play? Não tem. O problema é dele. Mas quem joga, ele joga. O Grêmio já tomou tiro. Parado. Jogaram muito ali. O Team Liquid pra alcançar esse ponto. E... Vão vencer no segundo mapa do confronto até o momento. E eu tava dando risada ali no início do round passado. Que eu vi a... O DRP do Siege, né? Reparei que ele tava com uma DRP Dragon Lore. E ele falou no... No... Escreveu no nome da DRP Dragon Lore dele. Eu comprei... Essa porra bêbado. É... 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 Volotove ali. Siege tá trocando tiro com a DRP. Não deu muito certo. O Flame e o Edward são os últimos dois jogadores. O Team Liquid vai fazendo o dever de casa e garantindo um round sem nenhuma complicação. O Nave que já perdeu vários rounds de sequência. Vai ter muita grana pro próximo round de trabalhar. Olha só o avanço do Frame pra encontrar o Rico de lado. Mas o Elige tava olhando pra lá. E... Tira a festa que o Frame poderia fazer ali. Enquanto olha só no fundo. O Nitro sai correndo na direção do Edward. Encontra um AK. Também vai esperando os jogadores. Mas pareceu na tela do Nitro, hein? Não... Consegue fugir agora. Ele voltou e feitou o Fangri. Mas acaba caindo depois. O Tek Tek é da WP. Tek Tek é da WP pro Nave? Pelar nesse último round? Não, pro T. Tem que guardar meio. Isso, bonitinho. Ah, pro TR com certeza. Bonitinho. Certeza. Tem dinheiro pra isso, mas o Guard e o Sidi não já da WP e vão querer pra pescar, hein? Acho que eles estão esperando por isso. Vem, eles erram o tiro, o Guard. Vai tacar o Cid, pescado pelo Nitro. Não, deu certo a jogada da equipe do Nave pra pescar rapidamente. Tentar utilizar as Tek 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 contra os terroristas. Agora, dois rodas pro Flame na B, ao mesmo tempo que cai o Guardia no meio. Varadinho. Varadinho. Esse teste até foi boa do Nave, cara. Eu acho que surpreendeu o Team Liquid. Mas a partir do momento que errou o tiro, tanto o Guardia quanto o Seed, não tinha como voltar pra tentar mais, né? Na hora que o Seed voltou, ele foi pescado. Flame. Deus, marcando aqui uma passagem do fundo. O Eddard viu no pulo ali o jogador no escuro baixo. Prepara uma gaipa ali pra dentro. Vai ser boa. Acabou dando uns passinhos pra trás. Nitto escapando do dano dela. O Toad na varanda. Deus, não quis nem saber. Passou por cima. Deus, tá super... Chota pro B. Pegou a Dalip no chão, tentando utilizar ela. Quanto cai, o cara que marcava o bom site A. Mas a entrada vai ser pra B ainda. Onde tá mais armado o Flame. Ó, o Nave. Lá vem. Deus, continua se enrolando com a caixa. Molotope, isso do Flame vai tirar da posição. Ele vai segurando o máximo possível pra dar a cara. Consegue aproveitar um frag. E agora só o Zeus. Errou o tiro. Errou o tiro. Já dava. E foi. Tomou do Adrien de Teco. 11 a 4. Ponto, mais uma vez, do Lipe. Rapaz, o Zeus apronta uma bagunça com esse teclado dele. Que eu não tô entendendo. Entendeu? Tem que ir paradinho ali. Numa ciota. Trapa um tirinho. Mal que o cara aparece na trilha dele. Parece que tem... Tem um tique no braço aí. Mexe o braço. Ele não joga de WP. Não joga de coach. Não joga de Glock. Não joga de USP. Ele tem que aposentar, ô Zeus. Aí não, né? Tá difícil. Tá difícil. Mata contra o Brasil, esse vagabundo. Melhor agora avançar em direção a esse fundo, hein? Domínio rápido. Aqui do Nato 20, pelo que parece. O cara esperou agora... Dominou aqui por dentro, cara. Sorte deles que não veio a HE do Liquid, né? Sorte ou também pode ter sido muito estudado que o Liquid não gosta de fazer... A HE gosta de fazer colete nesse tipo de round. Quanto o Adrien... Procura pescar ele à distância. Lá vem agora o Nave tentando atropelar esse bomba. O Adrien faz mais o Moco pra se proteger. E vai dando pista ali em direção ao RKZ. E vai chegar até lá. Mas o Adrien já viu ele. Delige contra o Snell Smoke. Tá preso por ali. Vai tomando tiro. Tá com 7 HP. Vai ser atropelado agora o Adrien. Vem o C4. O C4. Se cair seria muito perigoso. A equipe do Nato 20. Se tricou do Fung. Vai subindo a rampa agora. Bela do HS. Atropela o primeiro. Mas não tinha como trocar contra 3 ao mesmo tempo. Contra 3 ao mesmo tempo. Acertou o HS. Agora mais um. E fica o Elige e o Rico na passagem. Vai tentando finalizações. Vão tentando acertar os disparos. E caem os dois jogadores. Ponto do Nave. É 1x5. Gostei. Gostei. Foi bonitinho. Pelo menos o Smoke sabe o que fazer. Foi o seguinte. Vieram os 5 pelo fundo. Fez a Smoke varanda. E uma Smoke base. Tendo a oportunidade de engolir o Bomb totalmente livre. O time do Navi. Sabendo que estava escondido o time do Iliquid. Muito bom. Gostei. Olha o MadaFung. Descateu o Imponhos. Procura acertar os HS. Já viu o VAM passando. Procura. Mas não encaixa os disparos. Olha onde está o Nitro. Já deu a volta. Vai para a distância. Vai ficando mais perto. Mas... O Zeus que estava ali. Está de olho. Está escutando essa movimentação. Está de olho na zoeira. Finaliza o jogador. Agora é 11x5. Vai virando 11x6. Sobra só o Adrien aqui pelo fundo. E o Seed está esperto. Isso. Eu não sei se foi bug da Gold TV. Mas demorou muito tempo para tirar o Seed. Eu falei. Caraca. Enfim. Vamos lá. Então vai ser um Ek aí. Com umas pistolinhas. E vai ruxar a B de novo. Vamos ver como é que vai ser. Acho que foi um delay da Gold TV mesmo, cara. Essa demora para tirar do Seed. Agora vem o rush em direção a B. Está todo mundo do Team Liquid agora mais perto. O flash foi bem efetuado, mas o Seed conseguiu em ação mesmo. Não teve sucesso. Foi tentando se virar agora. Ele e o Adrien na passagem. Foi cair em todo mundo. Adrien tentou comer para dentro do bombe. Não teve sucesso. Nave já limpa. Guarda várias armas. É 11x7. Então é o seguinte. O time do Liquid tem um domínio muito bem no fundo. Certo? Mas a rotação deles para a varanda é melhor ainda. Observa bem para você ver, vida. Vamos lá. Vamos ver. Olha o domínio no fundo agora do Nave. O Liquid queria dominar essa região. Já mudou de ideia que o Doed vai queimando ali. Ele errou o Bune. Ele errou o B-Hop ali. Quase que se queimou. Tomou uma H também para diminuir a velocidade. Enquanto domina a varanda. Agora o Team Liquid. Smoked pela frente da Elige. Homem do Nave. O Guard vai pescando por aqui e por trás. Trocada típica dele. Vai olhando aqui. Encontra o Adrien. Mas o Adrien ganha esse duelo. Sai na frente o Liquid. Ele tem também o controle da WP do Guard. Vai fazer uma flecha de jogadores para entrar para cima dele. O Adrien está esperto. Está esperto. Mas você está gravando lá na esqueletinha. O que é isso? Estava de lado para ele o cara do bunker. Mas acabou se entregando. O Adrien foi lá. Recuperou a WP. E vai tentar utilizar ela. O Zeus tomando muito dano nesse meio. Avança na varanda do Elige. Vai rolar uma flecha para ele dar a cara. Será? Não. Vai ficar na linha mesmo. O Adrien já pegou o Siege. O Zeus vai cair também. Tentou fazer a vingança. E vai dando tudo errado para o Nave. O Nitro vai subindo a varanda agora. Ele pega essa informação. Mas mesmo assim acaba caindo. Boa virada do Nitro. O Edred. Puxa. É um fragso do Rico. Mas ele contra quatro. Já está cercado aqui. O Nitro segurando a varanda do jogador. Travou aqui o Spenade direito. O cara está indo lá pela base terrorista. O Molotov. Vem lá de trás. Deu a cara o Edred demais. É. No início do round ele quase foi queimado. No final do round ele foi queimado. Tá. Para o time do Navi ganhar esse mapa. Vai ter que fazer o seguinte. Botar a sombra para o meio. Ganha o meio. Passa a varanda. Fechou a varanda. Meio B2. É assim que vai funcionar. O time do Navi ganhar esse mapa. Peraí. Ficou a pescada no meio. Não vai tendo sucesso ali com ela. Mas ele deixou o Siege em 74 de vidro nesse início de round. 74 dropada na base do Navi. O guardia já percebeu isso. E vai lá catar para o seu time. Pode deixar a bomba atrás. Porque eu estou bem idoneando a varanda. Mas não deu certo. Já foi pego e fora de posição. E foi finalizado também. Sai na frente já o Navi. Avança ali por cima do Zeus. Mas ele aparece para todo mundo. Vai chover o Molotone naquela direção. O Nitro segura. O avanço dos terroristas que vinha por lá. A ideia é que esse. Vão tentar dominar o fundo pelo que parece. O fundo é a posição que tem o domínio do Team Liquid. Mas está só o Rico por ali. Não tem nem flash. Não tem nada. Você na mira mesmo. O jogador vai dar a cara agora. Vai chegando ali para cima dele. Dois. Leva um. Leva dois. O Rico fugiu. Ele leva dois e foge. Com sucesso também. Vai fazendo um milagre. O Rico. O Flame precisa entrar de qualquer jeito. E consegue o HS. Agora o Elige tem que ficar ligado com o fundo e também com a varanda. O Nitro vai subindo a rampa para tentar ajudar ele. O Nitro acertou. O HS no primeiro. Caiu para o Zeus. Mas o Zeus vai caindo. Agora para o Elige. Agora um contra dois. 28 segundos. Boa o He. Toma muito dano. O Elige está com 26 de HP por ali. Enquanto o Fungle marca a passagem do Bomb. Chega para ali o Flame. Levou o primeiro. O Fungle vacilou. Errou os tiros. Já sabe a posição dele o Flame. Espera o erro. Vai clicar a C4. O Fungle vai acelerar a passagem. E uma cara. Mas acerta o HS. O Flame não quis plantar C4. Perde o round para o Nave. 13 a 7 para o Liquid. Eco do Navi. Ou será que vai forçar? Forçou. Forçou. E assim. Não pode acontecer. Pegou o primeiro kill. A rotação para o Fungle tem que ser com flecha. Não pode ser no walk. Entendeu? O Rico jogou muito bem. Mas é o que eu falei. Ganha o meio. Um varanda. 3 e 2. Olha só. Agora a passagem do Guardi ali no meio. Ficar brincando com o Edo Adrien. Na pescada. Eu não sei se eles estavam se posicionando ainda. No fazer a flecha. Mas parece que eles queriam fazer a entrada. É. Fazer direto na mira. E aí fica difícil. O Guardi acabou de tirar a mira do meio. Desceu. Elige na tela dele agora. Faz uma smoke. Dá a cara. E já cai na trocação. O Seed pega a AWP para ele. Mas vai ser atropelado. Chega com uma boa bang ali. O Nitro. E consegue. A iluminação. O flash foi boa também. Agora da equipe dos terroristas. Mas. Não consegue aproveitar. Os erros. Vai sendo trucidado. O Navi na Dust2. Jogando muito mal. Aqui contra o Liquid. De 14 a 7. Ou será que o Liquid está jogando muito bem. Lucas. Não. A gente tem que. Porque é o seguinte. O time no Liquid não é ruim. É porque. Ah. Não é ruim não. Muito bom. O time desses é bom demais. Só que é o seguinte. O time do Navi não pode vir desse jeito. Tem que estar mais preparado. Tem que saber o que o Liquid faz. Olha o domínio fundo desse. Que bonito. Pô. Não voltaram. Chegar até lá. Chamar a atenção. Enquanto isso vai dominar. Agora falando do Elige. Vai sentindo se mexer aqui em si. Au. Levantou e levou. Agora o Elige vai ser atropelado na varanda. Tentou dar uma cobertura pelo Rico. E olha o perigo. Conseguiu o que é isso. O Elige com dois de vida. Sobrevive. Leva. Jogadores. Vai descer também. Deixou uma HE. Vai defender a varanda. Enquanto cai o outro jogador. Agora só o Edred contra quatro. O Elige vai pular ali no Kukri. Apareceu. O Edred tirou ele. Agora é um contra três. Vai para ele. C4 para sua equipe. Ganhar um dinheirinho. Mas o round está muito bem caminhado para o Liquid. Fazer smoke o Edred. Agora vai avançar nesse smoke. Os jogadores do Liquid. O Edred passou para o cantinho. Será que ele vai conseguir garantir esse round? Os três estão por ali. Prepara a flecha o Edred. Bangou. Passou. Vai avançar. Voltou o primeiro. Faz dois. Levou o segundo. Agora é só o Adrian. Fez barulho. Olha o que o Edred vai fazer. Tem molotov. Tem smoke o Adrian para tentar ganhar o round. Jogou a smoke. O Edred vai jogar a molotov. A molotov não vai ser insuficiente. E acerta os disparos do Edward. Ai ai ai. Como é que é lá vida? Ai ai ai. Ai 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 ai. Que isso cara. Eu não estou entendendo o Edred. É um monstro cara. Monstruosa aqui. Tirou o beck da barba. Comeu. E agora. Lá vem a equipe do Nave contra o Liquid no Eco. Um round desse é para dar moral para a equipe. Mas perder um round agora é para acabar o jogo. O Flamengo conseguiu levar o Flame. O Liquid está aqui esperando pelo meio. Avança ao escuro. Jogadores. Mas o SISG. Já segura um desses. Vai passar por dentro da smoke. Que fosse aquela AK 47. Acabar de recuperar uma AK. Mas. Acabou vacilando. Porque o Rico leva um jogador. Cai em seguida. E ai. Põe. Tudo na mão do Adrian. E ele já é derrubado. 14 a 9. Ponto do Liquid. E eu acredito em. Do Nave. Desculpa. Eu já perdi jogo assim. Já ganhei jogo assim. Nessa situação. 14 a 7. Não me esqueço. Me recordo muito bem. Entendeu? E se o Liquid vacilar. O guardia vem para dentro. Eu gosto de um queijinho. Eu gosto de um riquinho. Não. Deixa para depois. E detalhe que. O Liquid pediu um pause agora. Pedindo pause. Perfeito. Nesse momento aqui do jogo. Eu já tinha elogiado. O pause deles. Não acabou o turno. Acho que foi na hora certa. E aqui no segundo mapa. Também. Um pause bem cedo. Eles já estão com uma vantagem. Bacana. Mas essa vantagem. Começou a cair. Aí já. Complicou um pouquinho a situação. Complicou né. Que jogada do Edward cara. Jogou perfeito ali o round cara. Fez uma smoke. Preparou para avançar dentro delas. Escapou. Contrava sério. Da entrada dos jogadores. E garantiu o ponto cara. Joga demais cara. Ele é um cara assim. Que eu vou falar para você. É velho. Pode ser velho o tanto que for. Mas joga demais bicho. Ele é lindo. Eu vou falar a verdade para você. Ele é igualzinho o Neo. Só que o Neo é muito melhor né. Não tem comparação. O nível de experiência dos dois. É excelente. Não dá para. Você não coloca no papel ali. O cara já jogou tudo na vida gente. O cara já ganhou o que teve para ganhar. O que teve para ganhar. Você entendeu. Ele sabe o que está fazendo. Ele não é perdido igual o Neo. Porque tem hora que eu estou no meio do round assim. Eu estou pulando para cima. Jogando faca para um lado e batendo no outro. Ele não é. Mas joga muito bem o Edward. É rapaz. Edward. É um dos únicos. Dois jogadores da line-up. É lendário do Natuzince. Durante os tempos de 6.6. Ele. E o Zeus. Por enquanto. Fazem empate. Olha só. O Liquid fez um eco né. Pause deles. Conversou sobre o round. E vai fazer. Um record consecutivo agora. Próximo round armado. Completo. Com direito a dar o pin. Até dois jogadores aí. Vocês gostariam né. O Hadrian já tinha dinheiro até para dar o pin nesse round. Sem colete. Mas eles preferiram fazer com colete. Com defuse. Tem uma. Uma gordurinha queimada ainda. Olha. Avança aqui. Vai trabalhar junto. A equipe do Team Rico. De nave. Se vacilar. Pode levar. O Guajan. Está aqui brigando em cima da caixa. Ele vai levando todo mundo. Ah não cara. Ah não cara. O Guajan. Mereceu ser punido ali pela movimentação. Mas ele vai levando todos aí. E agora só o Rico. Finalizado pelo Zeus cara. Certeza ali que se fosse eu. Que subisse na caixa. Tomava um tiro só da pistola da varanda. Então. Eu acho que vou fazer o seguinte. WP varanda. Para tirar o primeiro kill. Por parte do Adren. Dois fundos. Dois V2. Eu acho que vai ser desse jeito. Então. Já estou falando que tem 3. Porque o Starrix é o Colt. Tá. Então a gente conta também o C9 né. Que tá. Que é o streamer do Na'Vi. Então. É. Eu não posso contar o Colt aqui dentro da lineup né. Colt é importante. Eita. Colt é importante e tal. Mas ele não conta aí como Como um jogador agora Nitro Marca aqui no meio Smoke da base CT pra tirar a visão de origem Ele procura escalar uma caixinha aqui pra Pegar uma visão Por cima desse smoke Quantos jogadores do nave não vieram Na vara do Zeus vai fazer barulho Jogou as coisas pra lá enquanto Vai vir todo mundo pelo escuro, cara Eu não gosto desse tipo de jogada de vir todo mundo pelo escuro A smoke do CT Já frustrou? Gostou? Você gosta? Eu gosto, oxi Olha lá, vai ficar bonitinho Na hora que o Flang levantou ele tomou uma flecha na cara Ele tava na posição que não ia ficar cego Mas ele levantou no exato momento Enquanto o Nitro pegou uma flecha e deu a cara com ela Levou o primeiro, vai cortar o guard de lado também Boas eliminações, só que acaba caindo logo depois E aí deixa o Adrien e o Rico em apuros Vai fazendo mais um ponto o Natus Vincere Vai fazendo No décimo primeiro ponto o Navi O Adrien cravou Não aparece ninguém Vai ter que fugir Agora o Liquid Ou vai querer partir pra cima ainda Tá acreditando Mas é melhor que o guarda dessas coisas É muito difícil eles ganharem um round Com o Bomb Set dessa forma E olha só o Zeus acabando Com qualquer tipo de chance Vai poder recuperar o Daryl Pipo Guardian 14 o Tinico de 11,9 Então, porque o Navi Ele tem uma experiência muito grande Por parte tática Entendeu Porque normalmente o Liquid Estava esperando o que Não, ele vai vir meio Fazer a trabalhada Os caras já metam o quarto bem E falam Vamos pro Deus Não me acuda aqui Amei A flecha pra cima Vai E arrebenta com o round E agora Volta pro Equitin Liquid Lucas, a gente Criou uma nova palavra Agora Que é o LG ZAR A gente tinha o KDZAR Antes Que significava entregar Pra oponentes No round econômico E agora a gente fez o LG ZAR Que é tomar Tá um jogo fácil E tomar a virada Não consegui Nada mais justo E por enquanto O Liquid vai LG ZAR Nesse mapa Vamos vacilando aqui Mas o round tá bom Ainda pro Liquid Porque Ah não O Navi Que eu vou trocando de ideia E já tá o CIG Na B2 O Flame tá vindo de um lado O CIG veio pelo outro Se fosse naquele fundo Como o Navi Tava aparecendo que ele Aí O Zeus tava com pouca vida O Guardi tava com C4 Perderia duas armas Perderia C4 Ali na brincadeira Mas acabou tendo a opção certa Foge com a cara O Fugler E o Navi Vai ter o plant Tranquilo da bomba E vai garantir o round Também Sem problemas Doze Cronatrizinho Catorze Pro Team Liquid E o O Liquid Fazendo aqui o uso As pistolas Pra tentar proteger O Fugler Importante Muitas equipes Saiam ali um correndo Que nem um louco Pistola Três o que? Três, dois, varanda Próximo round Rápido Split Do Navi Olha só A passagem aqui Da Drenha Zeus conseguiu derrubar esse Três, dois, varanda Rápido Fundo, varanda Ou varanda fundo Varanda fundo, né? Três, dois Varanda fundo Decomparecer Faz o boneco de Sedex Pro Liquid também, Midão Tá merecendo já Por enquanto Os caras conseguem fazer Esses links Que não são Deretados automaticamente Pelo bot Eu não sei Mas se já bania o cara Cuidado pra não clicar Nesses links Qualquer link Aparecer no chat Que não foi Mandado pelo moderador Não confia não Porque Pode ser Alguém tentando roubar A tua vida Deus Guarda aqui no meio Vai vindo aqui também O CIS de o frame Vamos lá No fundo O Edward vai Marcando pacientemente Não foi rápido Mas ainda pode trabalhar Esse 3, dois Mais pra frente Zeus Já dominou Sozinho Não tem ninguém Pra dar A cobertura Enquanto o Team Liquid Tá jogando com 1 na base CT 1 na B Sozinho Abandonado E 3 No bom 7A Com domínio Do fundo Com o Rico sozinho O Adren No meio do caminho E o Elige escondido 50 segundos faltando Nave jogando Da forma que o Nave gosta de jogar Deixar o tempo passar Deixar o time adversário Gastar seus smokes Eu tenho uma smoke O Fugli Tem molotov Em dois jogadores Agora o Nave começa a fazer Uma passagem Em direção a B2 O CIS Tá chegando até ali O Fugli Encontrou com ele De costas Consegui a eliminação Enquanto ao mesmo tempo O Ford pescou na varanda Cai o fundo Agora o Adren Tá em uma situação Péssima por aqui Flash na cara dele O Edred deu a cara Errou Tiro de AW O Edred também errou Os primeiros Mas conseguiu se recuperar O Fugli Chegou Encontrou o Zeus Olha o vacilão do Nave Olha só pedindo Pra entregar Mas o Fugli Penou muito Penou muito Vai fazer Mais um round O Nave É 14 a 13 Quantas oportunidades Desperdiçadas Pelo Team Liquid De vencer esse round Tá me lembrando muito Mesmo outra equipe Agora Foi o que eu disse Né Dois varanda Um fundo Dois meio Entendeu Porque eu sei Que eu tô falando Eu tô entendendo Mudou um pouquinho Só Dois varanda Dois fundos Dois meio Botou O Fantasma Pra avançar A ideia foi boa Eles modificaram Um pouquinho Meu pensamento Entendeu Porque Tá muito certo Eu sabia Que ia dar certo Eles falaram Não Já que o Lucas Falou lá no stream Do vídeo É porque o coach Dez tá ali Só na maciota Irmão Você tá querendo Depois não resolve Os cachezinhos E aí é o seguinte Vamos fazer Então vamos fazer Com dois meio Você entendeu E é desse jeito Marca a passagem Aqui o Guardian Lá vem os jogadores Do Liquid Tem uma dar O P pescado E a qualquer momento O Guardian Acertou Passagem Ele e os erros Dividindo aqui O Fraggle Pra cima do Fraggle Lá no fundo Vai vindo o Elige O Eldar A gente tá esperando Por ele Não rolou Uma flash Do Rico Tinha smoke Tinha flash Pra fazer esse avanço O Elige Não pediu O Teamplay Mas o Rico Tá de arrastando Pega um no Smoke Procura mais um Repara uma bang Vai querer avançar Por ali Os Eus Não ficou cego Não sei Ficou um varadinho Não teve sucesso Os Eus Quanto isso Vai chegando perto Surpreende O Rico Não esperava Jogando por aqui E olha Ah tela Tela Foi isso que você falou Lucas Desculpa Desculpa Já dormiram lá Vamos deixar aqui Na tela Do que estava agora Acabei esquecendo De tirar Mas Não tem problema Vocês estão vendo O jogo Não estão perdendo nada Só a qualidade Um pouquinho menor Aí vocês vão ver O Rico sendo surpreendido Pelos Eus Não tem problema Não tem problema Não perderam nada Rapaz Você fez um erro Você está transmitindo Desde 2001 Aí vocês esquecem Um pouquinho Da tela Seu gordo Filha da puta Vagabundo Ordinário Rapaz Eu não entendo Eu não entendo Você entendeu Não pode errar Então não Pois é Mas É Normal Normal Padrão Bida De qualidade Esquecer uma vez Pelo menos Por partida Partida não Por dia Por dia Estou melhorando Antigamente Eu vacilava mais Isso aí Não Mas você está Total Você tem que errar Toda vez Que você quiser Se você quiser Agora Desligar Stream Você pode Você é um monstro Do cenário Bida Você é monstro Eu não sei se a galera Conseguiu ver A pescada do guard Da minha tela Minha tela Obviamente não Mas Da tela Dos caras De lá O guard Fez uma puxadinha De mira E acertou O tiro varado Mas Enfim Obrigado por Defender os animais Lucas Agradeço Enquanto Devolve Pega um freio Zeus Recua Smoke Para se proteger Agora Pode ser efetuada O fã Viu ela Já entendeu Que o Zeus Não vai querer Trabalhar Passagem Desse escuro Dove do Cid O Vip Tentou fazer Uma Agressividade Varanda Mas Não valeu a pena Perderam O jogador Não levaram Ninguém ainda Vem aqui O Elige Jogadores Recuaram Nave Vai se juntando Agora Para trabalhar Nesse fundo Vem jogando RKZ Aqui O Rico Dá para ganhar Esse round A gente aqui Para o outro Liquid O posicionamento Do Rico É bom O Adrien Vai tentar Marcar passagem Os jogadores Aqui Vai encontrar O Edward Leva o primeiro Recua Têm com sucesso Vai chamando atenção O Elige de um lado Escapou Agora o Rico Tem um elemento de surpresa Tentando alimentar Sefora direto Para ele E vai pescar Agora Encontrou O 2 O 2 Que usa o Rico Vai segurando O Team Liquid Não Acaba caindo Dois Para o Guardia E agora É 2x1 O Guardia tem que esperar Pacientemente A chegada do Zeus Para ajudar ele O Zeus vem por baixo O Zeus vem por baixo Encontrou E garante a virada Só mais um round Consegue Salvar o round Para a equipe do Nave E agora Aquele balde De água fria Na cara Do Team Liquid Estava tão bonito O jogo para eles E de repente Acabou a vantagem O Adrien Não soltou O smoke da mão E acabou Se arrependendo Depois disso Vai avançando Notos vintes Para enfrentar O TSM Na grande final Vai ter TSM Na V Na grande final Assinar E completar esse round Só mais um Chegando pela base Ele o Elige O gente pulando Pegar a informação O jogador já tinha passado O Elige estava pulando Ainda vai tentar Dominar o escuro Encontrou o Sige O Sige levou o primeiro Acabou caindo O Elige tenta se virar Mas não consegue Cai os jogadores E olha só Lá no meio O Elige também Busca um frag Enquanto o Flame Segura o Elige Que veio rápido Não tinha visto Que ele estava na B O Rico segurado No meio E agora É só O Nitro Contra dois Pega aqui Uma arma melhor Para ele Tem uma gay Que pode acabar com o Elige O Elige Está mais atrás Não morreu ainda Enquanto lá vem Os dois jogadores Vai dar cara O Nitro Vai aparecer Ele vai ao primeiro Mas não Não Deu para ele 16 a 14 Resultado bem mais Respeitável agora Mas mesmo assim O Nave Fecha aqui o confronto 2 a 0 Para eles E estão na grande final Da Intel X Team Masters E pelo menos Não é só o meu time Que entrega Desse jeito Não é só o meu Não é só o Brasil É quem está no cenário norte-americano Quem está no cenário Eu acho que é Essa arma Que vocês estão bebendo Eu não estou creio Rapaz Como que eu Oi Não Como que Não gente Mas eu vou fazer o que O Guardian também Joga demais O meu sonho mesmo É tomar um cafezinho Comer um pão de queijo Juntinho com o Guardian O Guardian do meu lado O queijinho aqui Para você O Guardian O cafézinho Entendeu? Porque o Guardian Olha ele andando Olha Parece um pinguim Cara Pôs uma perninha Para cá Perninha para lá Fizou os braços Pedindo o queijinho Mais tarde Você não me engana Não Guarda Caraca Navi Consegue De forma surpreendente Virar a partida Forçar A LG Zada do Team Liquid E vencer Então Aqui o confronto Na semifinal Teremos então Na grande final Do torneio A equipe do Team Solomid Enfrentando o Natuzin Lucas Diz pra gente Quem que vai vencer Esse jogo Na grande final Navi De 6x0 Dois mapas É terminar 5? MD3 2x0 D6x0 Os dois D6x0 Os dois Acho que Tá maluco Você tá maluco Eu acho que TSM vence TSM tem Tem fã De ser meio amarelão Cara Mas acho que O amarelão Dessa vez é o Navi Eu imagino Imagino Eu coloco aqui no TSM Vai vencer por 2x1 Não vai ser fácil não Vai ser 2x1 Beleza Então Cuidado